Você quer mais bolo, Nenê? Nenê quer mais bolo, não, Nenê? Não, Nenê quer mais bolo? Mamãe quer mais bolo? Tá cholando pra querer mais, Nenê? Meu Deus do céu! Que bagunça! Você quer mais? Quer? Você quer mais? Tá gostoso? Tá? Então, agora acabou, senão faz mal. Tá? Acabou, não vai cholar mais não? Acabou, Tuzinho? Já comeu bastante? Não, acabou, mamãe. Não vai dar mais, acabou. Olha que bagunceira. Não, não, não. Já acabou o bolão. Acabou o bolão. Você comeu tudo? Não, mamãe. Não vai dar mais. Não vai dar mais.